Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer análise da Lojas Renner, está a operação de varejo de moda com algumas expansões para casa e uma operação financeira chamada Realize, que tem sido um ponto de observação da operação, o trimestre novamente pressionado, e aí pressionado comparativamente com momentos mais áureos da operação, para esse momento algo bem compreensível, está a operação de varejo com base comparativa forte, a gente teve a demanda reprimida que estourou no segundo trimestre de 2022, então ali teve uma demanda muito mais agressiva, o inverno mais ou menos desse momento acaba deixando peças com margem maior, como peças de inverno, não sendo tão requeridas, o que acaba afetando o resultado, mais do que isso acaba errando o nível de peças mais para calor, mais para frio, de modo que as vendas não ficam as mais positivas. Além disso, temos aí um momento econômico que se mostra um pouco mais desafiador, mas a operação se mostrando bem resiliente. O ponto de maior incômodo na operação é justamente a parte da operação financeira, que acaba tirando o brilho do operacional financeiro entregue consolidado, dado justamente a demanda, o dreno de caixa que vem do resultado da operação financeira. De qualquer forma, nada que justifique vagamente a precificação. E lá vamos nós batendo a mesma tecla, daqui a seis meses, um ano, a galera vai falar ah, era disso que ele estava falando. Na tela a gente tem o comparativo da precificação de hoje com o pior momento da pandemia. Aquele momento onde todas as lojas estão fechadas, a gente não tinha um horizonte de se teria uma vacina e quando seria liberada uma vacina. Então, assim, o desconto de 23% que se vê na tela não faz qualquer sentido. Certo? Eu tenho uma operação aqui que entrega lucro e tem caixa líquida. Então, assim, não tem noção. Retomada dependente apenas, na minha visão, o dado ativo é extremamente descontado, do menor, da menor percepção de risco geral, que deve ser auxiliada pela inflexão do macro e um pouco de Prozac, talvez, volta ao bom senso, e a maior normalização da operação da Realize, que é a parte aqui da operação da financeira deles. Isso dito, acompanhamento bem simples da tese, a receita líquida de varejo com leve queda, nada que chame a atenção, mais detalhes na lateral. O GMV das vendas digitais online com leve crescimento, a participação no total das vendas em 14,9%, bem casado ali, 15 e alguma coisa no trimestre passado, mas bem casado no trimestre passado, não no year and year, que vocês estão vendo aí, bem casado com o histórico que a gente deve ter da operação nesse percentual de participação. Margem bruta com queda de 2,2%, conforme comentado, forte base de comparação em aquela questão de roupa de inverno, que foi descasada, inverno um pouco mais quente nesse ano. O EBITDA ajustado total e lucro líquido com forte queda, 31,4% e 36,3%, respectivamente, em grande parte pelo resultado da operação financeira, como a gente vê na tela aí na sequência. A parte também, por causa da questão ali que a gente comentou de base comparativa muito forte, que continua essa operação financeira com forte inadimplência, que deve ser auxiliada pela inflexão do macro, que se vê representada aí pelo início da redução dos juros de forma, inclusive, mais robusta do que o esperado pelo mercado, e pela redução na aprovação de maior risco visto nas novas safras, como a gente consegue observar na tela, a operação aprendendo na base da porrada, que não é trivial ter uma operação de financeira aqui. De qualquer forma, nada que justifique a precificação do ativo nesse momento. A estrutura de capital continua com caixa líquido, um aumento forte de caixa líquido quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, o que alivia a pressão sobre a operação, especialmente com juros na faixa que a gente tem. A minha posição está aqui do lado, a gente tem a primeira posição dobrada nos R$20,99, e a terceira posição de R$17,76 recentemente, aumento de 50%, o que significa dizer que cada posição dessa é um terço da posição total. A operação de varejo muito alinhada, está apanhando ali na financeira, mas o ponto gritante aqui, como eu reforço pela enésima vez, é o preço, que não faz absolutamente nenhum sentido. Eu vou continuar aumentando forte a posição se continuar com o preço fraquejando abaixo dos R$17,00 e pouco. Havia dito isso no trimestre passado e foi feito, sempre dependendo, obviamente, de disponibilidade de caixa e o custo de oportunidade. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestir com o sim, entrou o funk aí. Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba o vestir com o sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas trago o funk. Estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que em Aprendimento da Bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E até, seguem as análises aí. Valeu, galera, beijão!